Música A movimentação no comércio melhora com a proximidade do dia dos namorados. E para evitar que o consumidor seja alesado, o PROCON realiza a operação Afrodite. Hoje, várias lojas foram fiscalizadas. A fiscalização começou nesta semana em estabelecimentos que comercializam qualquer tipo de produto para o dia dos namorados. Os fiscais do órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, realizam a averiguação do cumprimento das regras por parte dos comerciantes em relação aos direitos dos consumidores. A operação, que recebeu o nome de Afrodite, tem a intenção primeiramente de orientar os empresários. Nossa fiscalização é coibir práticas deletivas com relação à lei consumirista, questão da falta do Código de Defesa do Consumidor, disponível para consulta, a ausência de precificação dos produtos e serviços, disponível para o estabelecimento comercial, a questão das formas de pagamento, dinheiro, cartão de crédito e débito, não podendo haver nenhuma diferença com relação a dinheiro, e esse tipo de prática de rotina. Essa comerciante disse que não sabia da necessidade de colocar os preços visíveis aos clientes em todas as peças. Após ser notificada, terá o prazo de cinco dias para se adequar. Nós somos, eu fui orientada, né, sobre a exposição, o preço dos expositores, antes não tinha e realmente ficava, tinha que ficar dando preço, chegava três, quatro pessoas perguntando produto diferente, preços diferentes, e às vezes até nós ficávamos confundidos, e com preço evita, né, nós podemos ter duas, três pessoas e aquela parte de não confundir os preços, né, que às vezes a gente dá um preço, quando vai dar a segunda vez a gente dá um preço e a pessoa diz, não, você deu outro. Quem não seguir as orientações pode ser penalizado. Primeiro será lavrado um alto de infração, né, que esse alto de infração poderá, desde medidas administrativas até molda. A fiscalização foi recebida com tranquilidade por essa comerciante. O que ela reclama é a falta de clientes em busca de presentes para o dia dos namorados. Até agora, parado. Não, acho que os namorados desse ano vai ser só mesmo com aquela frase, eu te amo. Tchau. 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 Tchau.